Boa tarde família YouTube, família, hoje foi um momento muito alegre para mim, muito feliz aqui no nosso viveiro, certo? Chegaram 10 enxertos de uvas para a gente, eu quero compartilhar esse momento de alegria com vocês, certo? O fornecedor enviou rapidinho, e outra coisa, antes de falar sobre isso, compartilhe, certo? Dê o like, nos ajude no crescimento SR Rosa do Deserto, lá você vai ver vários enxertos de várias coisas, e o favorito nosso, o nosso trabalho com rosa do deserto, tá bom? Nós trabalhamos com variedade de enxertos, você entra lá, você vai ver tudo sobre adubação, desenvolvimento, como semear, como produzir, e como você ganhar seu din-din, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva, dê o like, e eu quero agradecer, vamos bater na meta já de 5 mil inscritos, meu muito obrigado, Um feliz ano novo para todos, vamos juntos, vamos lá galera, olha lá, chegaram, certo? E tudo embaladinho, certo? Eu quero compartilhar esse momento com você, certo? Eu já cortei aqui em cima, certo? Deixa eu cortar mais um pouco, e... E aí, tá rápido, tá, como é? Tirar aqui, Muito obrigado por vocês, que têm nos ajudado nesse canal, Se não paga nada, se inscrever, olha, foi tudo embaladinho, direitinho, Tudo legal, E é isso aí, Vamos lá, E tem aqui, um papel aqui, como Seguir a regra direitinho, né, da produção, Como o nosso mercado, Já plantei uva aqui, gostei muito, Meus inscritos desenvolveram bom, Tá dando uva, Muita gente vem aqui no viveiro, Para comprar rosa do deserto, E via, Faz uva, E, queria comprar, Eu vendi tudo, Tá bom? Olha, Tudo, Bonitinho, Não quero fazer propaganda, Não estou ganhando nada do fornecedor, Mas, Veio rápido, Produção é boa, Certo? Folhetinho para você, Como você, Produzir, Como você plantar, De passo a passo, Certo? Muito bom mesmo, Tá bom? Eu indico para você, Vamos lá? Então vamos ver como estão nossos enxertos, Tá bom? Tá aqui já, Tiramos aqui, A placa, Vamos abrindo, Tem que ser com cuidado, Então, Quando nasce, Nosso primeiro filhinho aqui, Muito cuidado, Muita paciência, Para não danificar, Nenhum galho, Nenhuma ponta do enxerto, Tá bom? E eu pedi variedade, Vários tipos, Viagra, Usa rubi, Minitaca, E veio tudo separadinho, Galera, Olha, Três e duas, De cada uma produção, Ó, Ó, Veio tudo separadinho, Miágara, Rubi, Ó, Tudo separadinho, Mais uma, Para a nossa produção, Para a nossa produção, Aí você vai aqui, Corta devagarinho, Muito bom esse fornecedor aí, Primeira vez que estou comprando ele, Eu comprava de outro rapaz, Servia direitinho, Mas eu perdi o contato dele, Eu achei esse rapaz, No mercado livre, Foi comprar, né? Sempre eu gosto de indicar para os amigos aí, Produto bom, Chega rápido, De boa qualidade, Muitas vezes nós compra produto, Quando chega, Além de ser de mal qualidade, Não desenvolve, Certo? Chegou bastante encharcado, Acho que está quentura, Um produto desmolhado, Não sei, As outras que vieram minha, Não vieram assim não, Chegaram muito encharcado, Acho que tem algum produto, Que desmolhe, Algum para conservar, Eu acredito, Que seja isso, Né? Aqui a raiz, É um pouquinho bonitinho, Certo? Trabalho muito tempo, Já com rosa do deserto, E eu estou com vontade, De produzir outras coisas, Acerola, Vendo aqui muito, Vendo de acerola, Dentro do vaso, Produzindo, Aqui pelo jeito, Só veio, Só veio uma, A outra está ali, Ó, Já veio até brotando, Já, Tá vendo aí? Já veio brotando, Já, Ó, Muito bom mesmo, Tá bom? Digo para vocês, Vou passar aí, Se quiser, Vou passar aí, Tá bom? Você deixa aí, É, Eu quero, E a gente vai, Dizer para vocês, Qual é o endereço, Ó, Já está até nascendo galinha, Aqui, Tá bom? É isso aí galera, Obrigado, Meus amigos, Que tem me ajudado no canal, Que tem curtido, Tem compartilhado nossos vídeos, Tá bom? Eu sei que não é fácil, A gente gravar, Tá bom? Todo dia trazer conteúdos novos, Tá bom? Vamos correndo atrás, Eu fazer conteúdos bons, E trazer mais conteúdo para você, Tá bom? Como cultivar, Como plantar, Como produzir, A sua produção ser boa, Tá bom? Mas eu quero pedir para você, Você que não é inscrito, Se inscreva, Dê seu like, Continue aí, Nos seguindo aí, E que Deus te abençoe, E um feliz ano novo, De coração, Para todos vocês, Que esse ano, Você seja seu ano, De muita vitória, Prosperidade, Sobre a tua vida, Tome posse, E que Deus te abençoe, E que Deus te abençoe,